Olá, meu nome é Pablo Villasso, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena e esse é um vídeo sobre o décimo dia do festival do Rio. Tá quase acabando, faltam mais quatro dias, não é isso? Doze, três, quatro, mais três dias. Bom, hoje eu vi mais quatro filmes. O primeiro foi um documentário chamado Jéssui Charlie. É um filme sobre, obviamente, o Charlie Hebdo e... ou Charlie Hebdo e o ataque à redação, da publicação e as consequências disso. É óbvio que é uma discussão muito complexa. Eu acho que na época do ataque à redação, com o massacre dos cartunistas do Charlie Hebdo, eu publiquei texto sobre isso, eu falei sobre isso no Twitter. Nada, absolutamente nada, justifica um massacre como aquele. Nada, não tem mas pra esse tipo de situação. Eu vi muita gente colocando, sim, eles foram massacrados, mas... E aí coloca as provocações do Charlie Hebdo e tal. É uma coisa até que o próprio filme aborda. Esse mas é um perigo. Nada justifica fundamentalismo religioso, nada justifica terrorismo, nada justifica tirar a vida de alguém, nada justifica a agressão física que fosse. Pra combater ideias, por mais irritantes que essas possam ser. É claro que o Charlie Hebdo e os cartunistas da publicação gostam de uma provocação. Recentemente a gente viu isso com os refugiados, com a foto clássica, imagem clássica, já clássica e terrível, trágica, histórica, do menino afogado na praia. E que um cartunista da publicação fez uma ilustração absurdamente ofensiva. É claro que através da ofensa, e um deles, eu não vou lembrar qual do filme, mas foi um dos que morreram, não lembro se foi o Caboço ou o Sharp. Enfim, que coloca, em certo momento, que coloca, fazer uma charge em lugar comum, com a pombinha da paz, com uma lágrima escorrendo do olho, além de ser um lugar comum e do ponto de vista artístico, do ponto de vista crítico, e do ponto de vista de humor, não fazer qualquer diferença, é claro que nesse sentido justifica-se que o cartun, não só, obviamente, ele cumpre o objetivo de, pelo menos, divertir, mas principalmente de ser um comentário ácido, um comentário que vai chamar a atenção e propor o debate, propor a discussão. Então, se é irritante ou não, se é insultoso ou não, é outra questão, que é passiva de debate, vamos debater, mas o ataque não se justifica. Eu estou dizendo tudo isso para deixar clara a minha posição em relação ao massacre. Para mim não tem más no caso do massacre do Charlie Hebdo. Não tem más. Quem coloca esse más, para mim, já está justificando o terrorismo, que para mim é uma coisa injustificável. Está justificando, mesmo que num nível mínimo, o assassinato de pessoas, e isso, para mim, não se justifica. De cartunistas, ou quem quer que seja, e isso não justifica. Dito isso, o filme é problemático. Por quê? Porque existe uma questão muito complexa por trás do Charlie Hebdo. Existe uma questão que realmente deve ser abordada, que é a questão das provocações, dos insultos. Não é colocar um mas ou um asterisco logo depois do massacre para tentar justificar, mas é uma questão que merece discussão. O contexto todo que leva a um massacre como esse. E o filme simplesmente é uma geografia. É um... Retrata os cartunistas do Charlie Hebdo como os santos que morreram em nome da liberdade de expressão. E a ironia disso é que nem o próprio Charlie Hebdo assumiu essa condição. Inclusive, no filme, a gente vê vários daqueles que viriam a ser mortos anos depois, quando eles estavam respondendo a um processo por desenhar em Maomé, em 2007, vários deles dizem isso. Deixam claro. Nós não somos perfeitos, nós não somos santos, mas é uma questão de liberdade de expressão. E os sobreviventes ao massacre, várias vezes, dizem isso. A gente não quer confundir... Quando, por exemplo, muitos disseram que o Charlie Hebdo nesse momento é a França. Não, nós não somos a França. Nós não somos representantes de nada. E o filme faz isso. Inclusive, a narração em off do filme é uma narração muito problemática, porque a narração é até em tons. A voz do narrador é a voz, porque eu presumo ser o diretor do filme, é uma voz de... A entonação é uma entonação de... Vejam como é fantástica, como foram injustiçados e... E aí o filme se perde, porque a gente vê claramente que o filme não está interessado em analisar a questão e o contexto de um ponto de vista mais amplo. Ele está interessado simplesmente em apontar o óbvio, que é o fato de que nada justifica assassinato. Nada justifica atos terroristas. Nada justifica fundamentalismo religioso. Então o filme se perde por ser unidimensional demais. Bom, o segundo filme que eu vi no dia foi um filme brasileiro muito bom, da Patrícia Kogut, chamado Campo Grande. Minto, aliás, o filme nem é muito bom. O filme é bom. Sem dúvida nenhuma, o filme é bom. Realmente é um bom filme. O filme... O segundo filme que eu vi aqui, vou repetir a mesma coisa, ele tem preparação de elenco da Fátima Toledo. E eu digo sempre, se tem Fátima Toledo ou Sérgio Pena na preparação do elenco, no mínimo o elenco vai ser fantástico. E aqui... Olha, não é exceção. É impressionante. O nível das atuações do filme, especialmente das atuações do elenco infantil, do menininho e da menininha, que realmente são formidáveis. É algo assim de... O filme gira em torno de, enfim, de dois irmãozinhos, bem pequenos, acho que nove, seis anos, alguma coisa assim, e que eles são abandonados pela mãe na porta do prédio de uma mulher de classe média. E essa mulher está passando pelos seus próprios problemas. A filha saiu de casa para morar com o pai e ela vai ter que se livrar desse apartamento no qual ela passou a vida toda. E quando chegam esses dois meninos na vida dela, só contribui para o caos no qual ela se encontra. Mas o filme não é sobre ela. E eu acho isso muito bacana, porque seria muito fácil que o filme fosse a partir do ponto de vista dela, essa mulher de classe média, essa mulher branca. E não. O ponto de vista é o ponto de vista das crianças, dos meninos, e a luta deles, o esforço deles para encontrar a mãe, e a simples esperança deles de reencontrar a mãe. E os meninos, como eu falei, o casal de crianças, eles são absurdamente comoventes, eles são muito bons, eles são tão bons, que a Patrícia Cogutti, diretora do filme, ela se sente perfeitamente à vontade, para encerrar isso em dois momentos pelo menos, ela vai fazer longos planos sem cortes, em primeiro plano do rosto das crianças, sabendo que elas vão dar conta de passar a emoção que tem que passar. E é realmente impressionante, assim, a vontade de você pegar aquelas crianças no colo, de abraçar e dizer que vai ficar tudo bem, ajudá-las. Então é uma... são atuações que realmente são importantíssimas para o sucesso do filme. O problema do filme é que nessa de... eu entendo até a razão por trás da estrutura do roteiro, a comparação entre esse lar que está sendo desestruturado e esse lar das crianças que já está desestruturado, fazendo uma comparação, e como um, de certa maneira, influencia no outro, ou pelo menos as crianças influenciam na percepção dessa mãe e dessa filha. Mas essa comparação é muito vaga, esse paralelo, ele não é bem estabelecido pelo filme, infelizmente. E há um desequilíbrio no momento em que a gente vê as crianças, no momento em que a gente vê a personagem da Carla Ribas, que é a Regina, que é essa mulher de classe média, ou a filha dela. Então... e esse desequilíbrio prejudica o filme. Sem falar que o filme acaba soando repetitivo. É um menino saindo de casa, fugindo para buscar a mãe, não encontra a volta para a casa dessa mulher. Aí ele sai de novo, tenta encontrar a mãe, não encontra a volta para a casa dessa mulher. Essa mulher manda ele embora e depois sai dele de volta. Então, vai ficando cansativo, vai ficando repetitivo. Assim, para onde está indo isso? E acaba não chegando a lugar para algum. Mas é um bom filme. E ele é dirigido com sensibilidade, pela cineasta, e as atuações, como eu falei, são formidáveis. O terceiro filme que eu vi no dia foi um documentário bem fraco, chamado O Pesadelo, Paralisia do Medo, que é um documentário sobre a paralisia do medo, que é um distúrbio de sono assustador, eu imagino. Para quem experimenta, é assustador. E o filme, se o filme tem um mérito, é a maneira como ele pega os pesadelos narrados pelos oito personagens principais, os oito entrevistados, e recria esses pesadelos para o espectador. A gente realmente sente. Aliás, poderiam até ser considerados como mini-filmes de terror dentro do filme, ou são sugerindo vários de longe de terror, porque são realmente momentos de... são assustadores. Então, o filme, pelo menos, funciona nesse sentido. Em mostrar, fazer o espectador sentir o medo, o pânico que aquelas pessoas experimentam. Mas como o documentário sobre a paralisia do sono, de modo geral, eu acho que eu falei paralisia do medo antes, paralisia do sono, ele não funciona, ele não esclarece absolutamente nada, mesmo sendo uma doença pouco... que se sabe relativamente pouco em relação a ela, uma síndrome que se sabe relativamente pouco em relação a ela, o filme não explora absolutamente nada. E o que é pior, ele parece, em certos momentos, compartilhar de certas visões metafísicas, interpretações metafísicas tolas, infantis, mas compreensíveis do ponto de vista de quem experimenta aquelas experiências, dos entrevistados. É compreensível que eles tentem encontrar uma explicação mesmo que metafísica. O que não é tão compreensível é que um filme que tenta analisar objetivamente a síndrome, cumpre essa tese e acabe parecendo que está vendendo também junto com eles. O que não me espanta é que o diretor do filme, que é o diretor de um documentário bem problemático ao quarto 237, que um amigo meu descreveu como sendo uma comédia sobre crítica, porque é isso, é um filme que entende de maneira completamente errada o que seria a crítica cinematográfica, a análise, a interpretação subjetiva de um filme. A mesma falta de foco e maturidade para analisar lá, e o problema de reproduzir o que os entrevistados estão dizendo como se fosse uma tese do próprio filme, ele repete aqui nesse pesadelo, síndrome do sono. A síndrome do sono. Paralisia do sono. E o último filme que eu vi no dia foi um filme chamado Paulina, que é, se eu não me engano, uma produção argentina, que ganhou o prêmio na semana da crítica em Cannes, e é um filme corajoso, no sentido de que ele acompanha uma personagem, que é uma mulher de uma situação financeira boa, uma jovem de uma situação financeira boa, advogada, formada, preparando-se para fazer o mestrado, se não me engano, e ela abre mão de tudo para poder dar aula numa comunidade carente no Paraguai, perdão, no Paraguai não, no interior, na cidade interior da Argentina. E aí ela sofre uma filmagem, ela é estuprada, e ela reconhece os estupradores como sendo alguns integrantes da sala dela, e como é que ela lida com isso. E em paralelo a gente vê a reação do pai dela, tudo isso, enfim. O problema é, como eu falei, como ela reage a tudo isso. Porque a reação da protagonista, de personagem título, é no mínimo atípica. E eu aprecio a complexidade da reação dela, porque realmente deve ser uma experiência absurdamente traumática que provoca reações e respostas particulares. O problema é que o filme parece não ter a menor sensibilidade com relação a isso. Imagina, de um ponto de vista muito afastado, como essa mulher reagiria? Porque as respostas que ela encontra são respostas que são difíceis para o espectador aceitar. E eu acho que parte disso se deve ao fato de que o diretor é homem, o roteirista é homem, é baseado num trabalho anterior, se não me engano, em curta-metragem, também realizado por homens. Então eu acho que é um... Acho não, é uma coisa clara que é um tema, principalmente para abordar o ponto de vista feminino, que se beneficiaria imensamente de um ponto de vista feminino. Então é um filme confuso, porque a personagem parece que ela confunde a ideologia dela e a vontade de ajudar. E a culpa que todos nós devemos se encarregar da discrepância social e econômica na sociedade, nas sociedades de modo geral, ela confunde essa questão ideológica com uma questão moral, uma questão da responsabilidade de um ato por um ato criminoso. E o filme, engraçado, assim como aconteceu no Pesadelo, ele parece... não conseguir fazer uma separação entre essa confusão entre a ideologia e moral da protagonista e o que o próprio filme apresenta para o espectador. E isso prejudica muito o filme, embora seja um filme poderoso do ponto de vista dramático, também conte com atuações sensacionais, e seja um filme que tem uma montagem, uma estrutura... o interessante é que ela não tem uma linearidade cronológica e o filme justifica o uso disso, embora não seja particularmente original nem revelador, mas, enfim, o filme justifica essa estrutura e é um bom filme, que, como eu falei, se prejudica por essa confusão da personagem que contamina o próprio roteiro. E é isso, foram esses quatro filmes que eu vi no décimo dia do Festival do Rio. Um grande abraço e bons filmes! Santos, Santos, Santos! Mais um abraço carinhoso especial para todo mundo que está me abordando durante o festival. Cada leitor que chega e manifesta carinho é sempre muito bom. E é isso, eu só queria deixar de novo esse agradecimento para os leitores que esse está sendo um festival particularmente cheio de manifestações de carinho e isso é bom de mais dar conta. Um grande abraço e bons filmes!